Vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Eis o tempo de conversão, eis o dia da nossa salvação. Assim a canção nos ajuda a refletirmos sobre esse tempo propício para que vivamos a nossa fé e termos a nossa esperança em Jesus Cristo. Amados devotos e peregrinos, a Igreja Católica inicia todos os anos na quarta-feira de cinzas o tempo da quaresma. O tempo propício para que vivamos a penitência, para que saibamos olhar os nossos gestos, os nossos comportamentos para que possamos revitalizar este tempo da escuta da Palavra de Deus em nossas vidas que vai até a quinta-feira da Semana Santa, em que celebramos a última ceia de Jesus Cristo com os seus apóstolos. Viver a quaresma é desporjar-se do velho homem e assumirmos para cada um de nós uma vida nova em Jesus Cristo. A palavra quaresma significa quadragésima e é o período de 40 dias que acontece a maior festa do cristianismo. É um tempo em que nós nos preparamos para que possamos viver este tempo da ressurreição em nossas vidas pessoais e também dentro da comunidade cristã. É o tempo em que nós temos a oportunidade de vivenciarmos com simplicidade, com os mesmos gestos de Jesus, este tempo em que Deus fala aos nossos corações. Jesus também esteve no deserto e pôde se encontrar com Deus nosso Pai. E esta experiência deste deserto interno que realizamos nos leva a ressignificarmos a nossa vida, a termos um outro olhar sobre as outras pessoas, sobre nós mesmos e sobre a nossa comunidade e o que podemos fazer para a contribuição desta, para que também no domingo da Páscoa possa ressurgir com Jesus Cristo. Que possamos viver este tempo de forma intensa e profunda. Que a palavra de Deus, todas as práticas que vivenciamos em nossas celebrações, nos ajude a verdadeiramente a fazermos o mesmo caminho de Jesus, a superarmos os nossos sofrimentos com Ele e a termos em nossos corações e darmos um novo sentido para a nossa vida. Que Nossa Senhora, a Mãe das Dores, nos ajude a sermos também fiéis ao compromisso com nossos irmãos e irmãs. E que a força do Evangelho nos leve a verdadeiramente a seguirmos os passos de Jesus. Um abraço, um até breve. Tchau, tchau.